O que é isso? O que é isso? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não passa bem quando não comenta só quando sai léfor Se lá de vida botar Miga só lima que for Tanto pior minha caiba bem lenta Belonta deu um bar e eu não dei nada Mas tem dinheiro Queda com esse não capir nem for de zero Seja que é da clafta mori de intento Se tá aqui boa pide-me meu stable Me este dinheiro Queda com esse não capir nem for de zero Seja que é da clafta mori de intento Se tá aqui boa pide-me meu stable Me este dinheiro Se não me não procome e nos toma Tá rato nos dinta lucha aqui fona É um tempo maluco a cê brother não é a hora Agora eu não tenho uma dúna mas que eu não soube Seja que é um paper chaser Me pode parar que toda a tua hora não está basic Se te lupa é da água bem em for de zero Tanto não me pode partir meu dinheiro Me este dinheiro Queda com esse não capir nem for de zero Seja que é da clafta mori de intento Se tá aqui boa pide-me meu stable Me este dinheiro Me este dinheiro Queda com esse não capir nem for de zero Seja que é da clafta mori de intento Se tá aqui boa pide-me meu stable Fai rosa Fai rosa minha cara e vou brilando Balando de um barrio continuando Tu recona que me te logra pra minha mamã Fai che que me te entalenta uma bala Me este dinheiro Me pode parar que toda a tua hora não está basic Seja que é da clafta mori de intento Se te lupa é da água bem em for de zero Tanto não me pode partir meu dinheiro Me este dinheiro Queda com esse não capir nem for de zero Seja que é da clafta mori de intento Se tá aqui boa pide-me meu stable Me este dinheiro Queda com esse não capir nem for de zero Seja que é da clafta mori de intento Se tá aqui boa pide-me meu stable Terei forte pra sempre É da lo mais profundo de meu coração Não está em busca de dinheiro Vem em for de zero Vem em for de zero